Aqui ó, Figueiredo, Fiquilão, organização, irmão Jordani, ó o ombro do peixe aí ó, mesmo preço ainda, mesmo preço, baixou o preço, quanto foi agora? Obrigado, cadê o Geraldo? Geraldo, o peixe agora baixou, é oito reais, Geraldo, cuida pra cá, cuida, cuida, lá vem ele, o rei do peixe, do queijo, vem chegando devagarinho, o maior vendedor de cará da Itapipoca, Geraldo Madeira, bota quente, Geraldo, vem da Miraíma, do Missinho, oito reais, Geraldo, só, rapaz, é já que vende tudo, Geraldo, o maior vendedor ambulante de Itapipoca, Geraldo, agora vendedor de peixe, bota quente, Geraldo, é show, e nada dos teus queijos chegarem, né, Geraldo? Sexta-feira tem queijo pro Geraldo Madeira, é show, papai, Itapipoca, o Ceará é um bom dia a todos.